Todo esse ambiente novo que você está procurando criar na data prévia, não pode amanhã ser substituído, pelo menos em boa parte, por exemplo, da nuvem? Pode, claro que pode. O problema aí é de outra natureza. O problema da nuvem... Vai liberar para lá? O problema da nuvem é o seguinte, é o problema essencialmente de segurança, é uma questão que você já deve até me ouvir dizer. O que eu quero saber, não é que como o fornecedor da nuvem me protege dos outros, eu quero saber como é que ele me protege dele mesmo. Qual é a segurança que ele não tem acesso aos meus dados? E nós estamos falando de grandes empresas multinacionais com relacionamentos privilegiados com outro governo que corretamente acha que TI é estratégico e a domina, por exemplo. Só para citar um. Agora, esse mesmo governo, Estados Unidos, está colocando uma série de guias e bases para a contratação pelo Estado de nuvens privadas. De repente, eles encontram uma fórmula. De repente, eles encontram uma fórmula de responder essa pergunta que eu fiz e a discussão de dados evolui a tal ponto que é possível terceirizar. E aí, qual que é a essência da empresa pública? A empresa pública, na minha visão, não é o fornecedor mais eficiente de infraestrutura. A empresa pública é aquele que tem a guarda das informações públicas. Essa guarda das informações públicas pode se manifestar de várias maneiras. E uma delas foi no passado, os dados aqui comigo, dentro da minha casa e ninguém mexe. É perfeitamente viável que no futuro esses dados estejam dispersos por aí. Mas para isso ocorrer, eu tenho que ter a mesma condição de exercer a minha responsabilidade de assegurar que os dados públicos brasileiros estejam sob controle de funcionários públicos brasileiros. Se isso for respondido, eu acho nuvem uma coisa eficiente, uma coisa que resolve um bando de problemas de gestão de infraestrutura, de software, de tudo. E acho inevitável, acho que o caminho vai ser isso. E acho até que alguém vai responder essas perguntas. Enquanto ainda não existe nenhum modelo, nenhuma resposta a isso. Existem dois padrões, um completo e insuficiente, e um em execução, em elaboração pelo governo americano, que decidiu ir para a nuvem fortemente. O CIO do Obama deu uma ordem para todos os... E estão fazendo consolidação de data center, estão fechando mais de 200 data centers. A ordem é simples. Lembra um pouco aquelas discussões de software livre do Brasil no passado. É se qualquer novo serviço ou vai para a nuvem ou o gestor público americano explica por que não foi. Regra número um. Regra número dois. Três serviços sob sua coordenação devem ir para a nuvem este ano. E isso está causando uma revolução. E eles têm para isso um código de regras, as guidelines deles, que a primeira foi considerada insuficiente e estão na elaboração de uma segunda. Eu acho que a maturação desse processo pode vir boa parte dessas respostas. A diferença entre o Estado brasileiro e o Estado americano vem da relação especial com a indústria de informática. Mas as regras seguidas são as mesmas para qualquer governo. E os americanos têm uma inteligência acumulada nesse processo muito importante. E nós estamos bebendo dessa fonte também. Já fomos lá, fomos examinar esse processo. Eu não tive todas as perguntas respondidas ali. E eu não conheço ainda fornecedor que siga isto aqui no Brasil. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo, Carasso. Alguém vai resolver esse problema. Do ponto de vista de governo, você falou que nós estamos aí algumas coisas similares aos americanos. Nós temos uma coisa que eles não tiveram. Nós passamos por um período ditatorial muito forte, onde informação era uma coisa classificada já em alto nível. Não interessa o que é em termos de informação. Quer dizer, você teria que primeiro também dar uma desopilada, né? Aquilo que é realmente relevante e aquilo que não tem... Queiroz, eu acho que nós todos estamos na área de informática subestimando grosseiramente o impacto dessa legislação aprovada agora no Congresso. Isso aí vai dar uma carga de trabalho tão excepcional para o funcionalismo público, que eu acho que esse recalque cultural que você colocou vai ser posto à prova pelo volume de trabalho que nós vamos ter só na classificação. E é aquela coisa, no primeiro documento você analisa sobre todos os pontos de vista possíveis e imagináveis. No segundo você vai reduzir. Quando você chegar no quadragésimo, ter milhão de documentos, você já automatizou. Então, e aí começa essa mudança cultural da classificação. É difícil prever até o impacto de um exercício sério de classificação. CGU está se preparando para isso, TCU está se preparando para isso. Eu acho que todas as áreas de governo vão ter um impacto muito significativo. E aí deve haver uma redefinição das regras. Isso vai impactar a IN04, isso vai impactar esse mito da contratação dos entes públicos. E por outro lado, os benefícios de eficiência da nuvem precisam ser incorporados. A Dataprev está se preparando para isso, o CEP está se preparando para isso. Nós estamos preparando para fazer isso, inclusive, de maneira conjunta. Então, a nuvem eu acho que chegou para ficar. A nuvem tem potenciais extraordinários, mas do mesmo jeito que um indivíduo privado tem que aprender a usar naquilo que interessa, o ente público também tem que aprender a usar, tem que aprender a ser cliente, tem que aprender a ser fornecedor, tem que aprender quais são as regras de um novo processo de ambiente. Como a gente teve que aprender N vezes no passado com qualquer mudança importante de tecnologia. O que eu não acho que é, a nuvem não é revolucionária, não é. É um salto de patamar que é perfeitamente visível a relação causal com a lei de Moore, a relação com a lei de Metcalf. Quer dizer, não é nada extraordinário que vai impactar profundamente no jeito que a gente se organiza. Como foi a chegada da plataforma baixa, como foi a estruturação e a volta para a centralização que a gente está vivendo novamente com a web. Quer dizer, não vejo isso como algo fora de um padrão muito acelerado de evolução de tecnologia. Quem ainda não entendeu que o ciclo de vida da tecnologia é curtíssimo, aí podia estudar a história. Quer dizer, não vejo isso como um padrão muito acelerado.